A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 9 de julho de 2020, quinta-feira. O Evangelho é o de São Mateus, no capítulo 10, versículos dos 7 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudie a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratados com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe. Deus os abençoe.